Os bandidos deixaram a caixa forte, levando 164 milhões de reais E aí DJ Lauzinho, acertou de novo o miserável Com faixa, braço, pé, só não pode dar pé Que nós tá leve, levando o cotidiano Tá fortão de mulher, contando um qualquer Estratégico, profissão, assaltar banco E não tem pano pra safado, perreco, larado Se tiver pano, é pra tu, nós vai rasgar a bala Deixa esse papo, fala que nós vai seguindo o plano Quer aumentar os nossos ganhos, se joga pra cá Juntei 10 milha, enterrei com o resort Fria a cabeça, deu uma desbaratinada Hoje ela se molha, que o pai tá no pacote E no pente da quadrada tá tendo várias Juntei 10 milha, enterrei com o resort Fria a cabeça, deu uma desbaratinada Hoje ela se molha, que o pai tá no pacote E no pente da quadrada tá tendo várias Eles falaram que a quadrilha estourou um carro forte A parte que eu lancei, tu só viu no cinema Bate no peito e grita alto, a favela pode Tá onde tá os playboy? Ainda roubado, é É ouro no poema, fogo no baseado Se dinheiro é problema, tô contando demais Gelo no destilado, loira, ruiva e morena Só bandido treinado, cachorro sem coleira E quantas putas se rebola por um camarote E quantos mano que se abre quando vem o balote Na proporção que o mundo gira veio a 100 Eu fiquei cheio de amigos e inimigos também Tô fortemente armado com as armadas de São Jorge Vendo bem quem é quem, eu não conto com a sorte Tô fortemente armado de acapuzil e glock Vendo bem quem é quem, eu não conto com a sorte Mas me perdoe se eu não pude terminar a escola É que eu aprendi formado na faculdade rua Passagem usa esse acesso, tem as mais top marola Já aeronave nas nuvens e o destino é pra lua E se tiver cupita errada é requisitado Pra perrequer é meninos e nós toca o teu Prazer sou eu, aquele que a danada pula alto Hotel pra que se o banco de trás tá nosso despojo E os meninos saem da lama pra viver a fama Hoje tá chefe de bacana Jogadora basta, bandida se encanta Mas tá ligeiro com a mala E os meninos saem da lama pra viver a fama Hoje tá chefe de bacana Jogadora basta, bandida se encanta Mas tá ligeiro com a mala